Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um gameplay pra vocês no canal. Galerinha, game ride do PS4. Hoje vou trazer mais uma moto de mais um inscrito que pediu pra nós, né? Que foi o Igor Souza, que pediu a CB650. Beleza, então é isso aí galerinha. Se você quiser que eu personalize alguma moto, deixe nos comentários aí abaixo. Eu anoto certinho na minha agendinha e vou trazendo pra vocês. Beleza, galerinha? Domingão hoje. Não fomos andar de moto, né? Estamos aqui só curtindo, descansando um pouco. Como eu já falei no vídeo anterior do GTA, vou passar por uma cirurgia. Então no momento não estou podendo forçar muito de moto. Beleza? Então é isso aí. Vamos personalizar a moto, vamos fazer a compra dela na concessionária. A CB650 é uma moto nova, né? Entrou a sucessora da Hornet. Vamos aqui fazer a compra. CB650F ABS 2014. Vamos ver qual cores são disponíveis. Apenas preta e a branca com o vermelho e azul, né? Com as rodas douradas. Vamos comprar essa aqui. Essa é a sucessora da Hornet. Um pecado, né? A Hornet ter parado de fabricar. Mas é muito linda também essa moto, né? Sensacional. Então é isso aí, galera. Lembrando de deixar o seu like aí já. No começo do vídeo. Você que curte. Você que não é inscrito, se inscreva. E mantenha sempre atualizado aí. Galerinha, então é isso aí. Vamos começar aqui pela parte de motor. Unidade de controle. Vamos colocar um Starlane, né? Lembrando que vamos deixar sempre ela no máximo. Não vamos economizar em nada. Vamos colocar aqui. Comando. Filtro de ar. O melhor que tem também é um Race. Pra gente, pra nossa moto poder respirar bem melhor. Usinagem. Na cabeça. Top de linha também. Um óleo de boa qualidade. Escapamento. Apenas um escapamento disponível. Muito foda isso, né? Apenas um modelo. É o que tem. A gente tem que escolher ele, então. Um Reroun. Engraçado que algumas motos têm muita qualidade. Muita quantidade de escapamento. É essa, apenas um. Caixa de câmbio de corrida. Quickshifter. Não sei se vocês estão ouvindo aí uma moto acelerar aí na rua. É só começar a gravar. Começa a pitar. Começa a fazer barulho tudo quanto é lado. Vamos colocar uma corrente dourada. Cobrando com as nossas belas rodas. Freio e suspensão. Pastilhas de freio. Pinça de freio. Vamos colocar também uma dourada, né? Nossa moto a gente vai ser com os acessórios todos dourados. Cabos trançados. Vamos ver aqui um dourado como vai ficar. Hum, show de bola, hein? Curti. Demorou. Suspensão. Legal também que a gente pode deixar ela estar bem dourada. Olha aí que louca. Demorou. Agora, aparência. Com certeza iremos retirar a placa. Vamos retirar também o retrovisor, né? Vamos tirar o retrovisor. Sempre gosto de deixar o retrovisorzinho, eu falo pra vocês, esse modelo. Mas vamos deixar sem porque um inscrito pediu pra nós. Então vamos fazer isso aí. Manete. Douradinho. Avanço. Dourado também. Manoplas. Douradinho também. Combinando o máximo, né? Adesivar a gente não vai mexer. Rodas. Vamos trocar o pneu aqui. Vamos ver se tem alguma roda mais dourada do que essa, né? Que é a original. Vamos ver se tem alguma roda cromada em dourado. Não temos, galera. Infelizmente, são apenas dois modelos de roda. Nossa, essa moto tem muito poucos acessórios, hein? Vamos deixar essa aqui mesmo. Então é isso aí. Tá personalizada no máximo. Vamos dar uma espiadinha aqui no showroom. Vamos ver como ela ficou. CB650, sucessora da Rornet. Bem legal. Então é isso aí. Vamos pilotar essa máquina. Vamos testar o top speed dela aí. Beleza? Lembrando que eu sempre dou aquela espiadinha antes da corrida. Mostrando a super máquina. Como ela ficou, né? Então é isso aí. CB650F. Sucessora da Rornet. Olha como ela ficou. Com os acessórios dourados. Uma pena não ter outros modelos de escape, né? Esse escape meio amarelado aí, meio ferrujado. Não ficou muito legal. As rodas também. A dourada de fábrica, né? De série. Não conseguimos também alterá-las. Mas legal. Interessante dessa moto que o motor, né? Fica com duas cores, olha lá. Preto e a parte cinza. Bem legal. Então é isso aí. Vamos pilotar essa nave. Já estamos aqui preparados para dar início à corrida de CB650F. Vamos para a corrida. Vamos iniciar. Ficou sensacional. Coloquei um macacãozinho vermelho para combinar com a parte traseira da moto. Então é isso aí. Vamos testar a CB650F. Opa! Eita! Achei ela um pouquinho lenta. Não é uma moto veloz. Já vou dizendo para vocês. Lógico que estamos aqui com ela no jogo, né? Estamos em sexta marcha. 208 km por hora apenas. Já assumimos a primeira colocação. Como vocês podem ver aí. Já estamos pica da galáxia, moleque. Sério, louco. CB650F, Nanked da Honda, sucessora da Hornet. Uma pena mesmo que a Hornet foi... Encerraram a produção dela, né? É uma moto muito calma. Não tem um arranque muito bom. Limita bem rápido. Agradecer aí ao Igor, que fez o pedido. O próximo gameplay será com a Ducati 1199. Foi mais um pedido de mais um inscrito. Vamos com a câmera no painel. O painel também não é um dos melhores, né? Opa, eita. Não curti o painel. Eu acho que ficou muito apertado, né? Colocaram o digital junto com o pontagiro aí e tal. Ficou bem pequeno, né? Lembrando que eu não estou desvalorizando nenhuma moto, galera. Sou apaixonado por motos. Gosto de todos os modelos. Estamos aqui para avaliar a moto no game. Não é a moto da vida real. Você tem que pôr uma coisa na cabeça que é totalmente diferente. Mas é isso aí. Vamos lá. Vou deixar vocês curtirem o ronco dos quatro cilindros. Como vocês podem ver aí no painel, a velocidade a gente não consegue atingir uma velocidade máxima, né? Apesar que eu estou num circuito um pouquinho travado, mas mesmo assim... Andamos na casa dos 110, 120. A aerodinâmica também, o piloto pega bastante ar, né? É bem alta a moto. Olha aí, uma curva 120, bem lento mesmo. Olha aqui essa retona. Vamos ver, ó. A mão socada no fundo. Ela tem muita dificuldade para chegar a 200 km por hora. Vou passar essa moto no deserto de sal. Vou fazer uma corrida de arrancada para a gente ver... O seu top speed. Fiquei um pouco chateado com essa moto. Fiquei um pouco triste, né? Não me surpreendeu. Olha aí. Opa, deu uma escapadinha. Pequeno acidente. Cortou em 90 km por hora. Primeira marcha. A minha Hornet, pelo menos, eu atingi a 102, né? Tinha uma Hornet de 2012. Últimos metros já de circuito. Vamos tentar empinar com ela aqui. Vamos chegar no grau. Então é isso aí. Motinho um pouco lenta. Meio sem graça. Não teve muita adrenalina. Mas apesar de tudo, é uma excelente moto. Uma bela moto. Não quero desvalorizar ninguém que tenha essa moto na vida real. Tá de parabéns. Vamos testar ela agora no deserto de sal. Vamos dar um top speed. Então é isso, galerinha. Estamos aqui no deserto de sal. Vamos fazer uma arrancada forte aqui. Testando a CB650. Vamos competir contra outra CB650. Então vamos que vamos. Primeira. Segunda. Terceira marcha. Quarta, né? Na verdade. Quinta marcha. 200 km por hora. Já estamos forçando ela no limite. Pediu sexta. Pediu sexta. 227. 230. 233. 236. 237. Numa moto de 650 cilindradas. Honda. Não é uma das motos mais fortes do jogo. Vamos ver. A gente vai agora contra uma 750 Suzuki. Então vamos que vamos. Deixamos pelo menos ele para trás já. Estou deixando quase cortar o giro. Aproveitando as marchas no máximo, né? 228. 230. 235. 6. 7. É. Não passou disso, hein? Segunda tomada nossa já. CB650. Última. Vamos correr contra uma Z800. Agora ferrou, moleque. Agora o bagulho ficou foda, hein? Vamos ver. Olha lá, ó. Z800 dando pau na gente. Nossa alegria durou pouco. Não vamos conseguir, eu acho, que alcançar, hein? Vai ser apertado. Vamos deixar torrar aqui a marcha. Sexta marcha no limite. Não consigo. Não vai ter jeito mesmo. Aparentemente também a Z800 parece que também não abriu uma diferença muito grande, né? Mas é isso aí. Terminamos em segundo. Então tá beleza, galera. Tá tranquilo. Tá favorável. CB650. Valeu, Igor. Valeu aí o Thiago Fu também que comentou no meu último vídeo. O Hugo 013. Dudes. Jean. Washington Franca. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais comentou. Motoc Nc 7. Vezinho XJ6. E o Gabriel. Gabriel, Gabriel. Beleza, galerinha. Um salve a todos vocês aí. Obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo até agora, até no final. Deixa aquele like. Peça a sua moto. Lembrando que é apenas um teste no jogo. Não tem nada a ver com a vida real. Os testes das motos. Beleza. Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.